Chegada de mais atletas, o grupo vai se encorpando. Ainda a gente tá esperando mais alguns que já estão contactados, já tem pré-contrato, só que estão em finais de competição. A gente tem que ter um pouquinho de paciência e esperar. Frisando muito, principalmente na parte defensiva, que estamos dando ênfase isso aí no início do trabalho. Precisa mexer com a parte ofensiva. Jogadores que estão chegando, jogadores de qualidade, que nos dá a esperança e a confiança de fazer uma grande competição. Se houve a demora, até a gente mudou o planejamento algumas vezes, porque a gente viu que no decorrer desse período de observação, de monitoramento, que a gente não ia conseguir trazer os atletas que a gente queria na data que a gente queria, né? Com o pensamento de tomar uma equipe extremamente competitiva. Hoje chegou já uma turma aí de muita qualidade. Espero que eles possam render o que a gente viu durante as competições. Lógico que a gente tá sempre construindo e eu gosto de construir muito com os atletas isso aí. Só assim a gente vai ficar mais forte e a ideia é construir um Paraná, um grupo, um elenco que represente a camisa do Paraná nessa competição e que possa colocar o Paraná no seu devido lugar. Paraná!